Tô novo, tô novinho lindo, eu não tô de gracinha Tu sabe que eu sou virgem, então bota a sua cabecinha Vai, toma, vai, toma, toma, cabeça da dentro Tuma, cabeça da fora, toma, cabeça da dentro Vai, toma, vai, toma, toma Ai, novinho, não aguento, assim eu fico louca 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 Tô novo, tô novinho lindo, eu não tô de gracinha Tu sabe que eu sou virgem, então bota a sua cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha Só cabecinha, só cabecinha Só cabecinha, só cabecinha, só cabecinha Tô novo, tô novinho lindo, eu não tô de gracinha Tu sabe que eu sou virgem, então bota só cabecinha Vai, toma, vai, toma, toma, cabeça da dentro Toma, toma, cabeça da fora Toma, cabeça da dentro Vai, toma, vai, toma Ai, novinho, não aguento, assim eu fico louca 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 Tô novo, tô novinho lindo, eu não tô de gracinha Tu sabe que eu sou virgem, então bota só cabecinha Só cabecinha, só cabecinha Só cabecinha, só cabecinha, só cabecinha Só cabecinha, só cabecinha Só cabecinha, só cabecinha, só cabecinha